Hoje é fazer uma reivindicação a toda a equipe do DR, principalmente o DR, que hoje com essa chuvarada tem problemas em todo o estado, mas principalmente no município de Nova Mamoré. Eu recebi ontem do vereador André uma cobrança, uma solicitação de intervenção junto ao DR para amenizar os problemas. Ele não está nem pedindo para sanar todo o problema da linha D no município de Nova Mamoré. A linha D é a principal linha de transporte de toda a produção de grãos, de leite daquela região. E bueiros caídos, pequenas pontes, buraco. A estrada está ruim e ele nem reclama. Ele reclama que com mais uma chuva a estrada será totalmente interditada, porque já estão fazendo remendo em bueiros lá. Então a solicitação imediata do DR, para que o DR da região de Nova Mamoré possa imediatamente corrigir os principais problemas que tem na linha D, porque senão nós vamos ter o município parado, totalmente parado, deputado André. Vossa Excelência conhece lá a região, deputado Saulo, e os vereadores, o prefeito, estão preocupados. É preciso, com urgência, que o DR dê mais autonomia para aquela equipe que fica naquela região, poder, inclusive, ajudar em alguns problemas do próprio município. A gente sabe das dificuldades que tem. O município igual Nova Mamoré, que é um município muito grande, a extensão muito grande, assim como outros, mas lá a dificuldade ainda é maior, dada ao solo que nós temos lá.